Com apenas dois anos à frente do grupo de cangaceiros que herdou do Sr. Pereira, Lampião quase que termina sua história no mês de março do ano de 1924. Lampião saiu do coito que tinha 35 cangaceiros, descansando de duas batalhas seguidas e todas vitoriosas para os cangaceiros. Seguia montado em seu cavalo acompanhado de apenas seis cangaceiros. Entre os cangaceiros estavam o Moitinha e o Juriti, cangaceiros famosos. Juriti ainda deu seu palpite a Lampião, que seria melhor sair do coito com pelo menos 20 soldados, pois a volante estava naquela região. Mas Lampião disse a Juriti, Não é possível que os macacos vão me achar no meio desse pedrigo, nesse caminho. Nós só vamos pegar uma encomenda e voltamos para o coito, mas eu te agradeço pela preocupação. Acontece que quando o destino decide conspirar contra alguém, não tem jeito. Veja só o que aconteceu. Vai vendo. Uma volante de 25 soldados estava à procura de Lampião em seu bando. A força volante estava seguindo para o norte de Pernambuco, local que supostamente estaria Lampião e seus cabras. Mas aí, a volante perdeu os dois burros que carregavam a munição. Os dois animais carregados de munição se assustaram com o gato do mato que apareceu do nada na frente dos burros, que saíram em disparada, derrubando o cangaceiro que os guiava. Então, a força volante teve que ir atrás dos burros, que sumiram na mataria perto de um serrote. Veja bem que a força volante ia para o norte e teve que mudar de rumo para o oeste, tentar recuperar a munição que estava nas costas dos dois burros. Lampião seguia seu caminho em meio a uma estrada de gado. Lampião era perto do coito. A casa do coiteiro estava a apenas meia légua. Lampião estava ansioso para pegar a encomenda. Era 20 contos de réis, uma quantia absurda para aquela época. Vai vendo. Mas, de repente, o pequeno grupo de Lampião dá de cara com a volante que estava atrás dos dois burros que carregavam munição. Lampião se entricheirou rapidamente e mandou espalhar os seis cabras para dar a impressão que tinham muitos homens. Aí começou a chover bala no mundo e os soldados atiravam mais em Lampião, pois já sabiam que o cangaceiro que usasse óculos era o chefe dos cangaceiros, que, mesmo com apenas um ano e meio no cangaço, já corria sua fama de valentia e de estrategista. Lampião, que pegava as coisas no ar, percebeu que os tiros eram, em sua maioria, no seu rumo, por causa dos óculos que repletiam a luminosidade do sol. Então, Lampião colocou os óculos no impornal e mudou de lugar. De repente, Lampião dá um apito de debandar, pois percebeu que a volante estava se movimentando para a retaguarda. Se os soldados conseguirem atirar dos dois lados, fatalmente seria o fim do pequeno grupo. Então, começou a debandada. Lampião ficou, por último, metendo bala na volante. Depois que todos os cabras saíram do alcance das balas, Lampião monta em seu cavalo e sai na carreira, mas um tiro acerta a cabeça do cavalo, quase acertando em Lampião. Cavalo e cavaleiro se esparramaram pelo chão. A sorte de Lampião foi que o cavalo caiu sobre parte do seu corpo, pelas pernas, e mais tiros vieram em seu rumo, acertando o cavalo morto que protegia Lampião com seu corpo. Vai vendo! Mas uma bala de fuzil acertou o caconhar do futuro rei do cangaço, que para salvar a sua vida, criou forças que não tinha para sair debaixo do cavalo e se arrastando até uma moita de espinhos se escondendo. Relatos dizem que essa situação foi o maior perigo que Lampião enfrentou em todos os templos do cangaço. Mas o destino estava traçado para Virgolino viver mais dezoito anos e meio à frente da guerra contra as injustiças sociais. Todos no coito esperavam Lampião. Se passou três horas e Juriti preocupado reuniu trinta homens preparados para a guerra. Iam tentar salvar Lampião de qualquer maneira, se estivesse vivo. Chegaram ao local e vasculharam tudo. Nem a volante nem Lampião foram encontrados. Mas um cagaceiro novato, com alcunha de papagaio, por ter o nariz curvado para baixo e que cuidava do cachorro de Lampião, chamou o animal para seguir o grupo e prontamente o cão foi atrás do bando. O bando chega ao local, procurou Lampião, assoviaram e nada de resposta do chefe. Juriti disse aos companheiros que Lampião estava vivo, se não encontraram seu corpo. Disse também que só temia pensar que Lampião fora preso e levado pela volante. Mas, de repente, o cachorro começa a latir sem parar e os cagaceiros foram para o rumo dos latidos. E lá estava o cachorro de Lampião, feliz da vida, lambendo as feridas no tornozeiro do seu dono. Colocaram o chefe do cangaço em cima de um cavalo e o levaram para tratar os ferimentos. Por Cícero Costa, cangaceiro experiente em tratamento de ferimentos à bala. Logo depois dos curativos, o bando de cangaceiros seguiu para a Serra das Panelas, entre a Paraíba e o estado de Pernambuco, para a recuperação total de Lampião. E nesse coito permaneceram por uma semana. Bem perto dali, por ironia do destino ou azar mesmo, estava no encalço de Lampião o ex-cangaceiro e agora sargento da polícia a volante, Clementino Quellet. Homem violento e maldoso, que ao aprisionar, bater e ameaçar a vida da família de um coiteiro de Lampião, este sem saída, vendo a hora de sua família ser executada, contou o lugar em que Lampião se encontrava. O ataque foi de surpresa, onde foram abatidos a bala, os cangaceiros Cícero Costa e Lavandeira. Antônio Ferreira foi ferido e mesmo debilitado, colocou seu irmão Lampião em um cavalo e fugiram. O sargento Quellet estava unido a outra força volante do sargento Raimundo de Lira. Juntos estavam com 60 soldados contra 35 cangaceiros. Lampião, ao tentar fugir, as feridas se abriram, causando forte hemorragia no chefe dos cangaceiros. Lampião, meio fraco, caiu do cavalo e ninguém percebeu, por causa da fuga desesperada. Com muito esforço, Lampião se escondeu debaixo de uma enorme moita de espinho na caatinga e, por muito pouco, não foi encontrado pelo sargento Clementino, que vistoriava o campo de batalha, recolhendo as armas perdidas e vistoriando os cangaceiros sem vida. Lampião estancou o ferimento com fibras vegetais, mas não podia andar, ficou ali escondido por três dias, sem água e sem comida, em um buraco, na sombra de uma moita de espinhos. No terceiro dia, suas feridas já tinham vermes e muitas moscas passeavam ao redor e já cheirava mal. Lampião corria sérios perigos de infecção. Posteriormente, em conversa com amigos, Lampião disse que pensou ter encontrado o fim da sua vida naquele dia e disse que rezou muito em silêncio. A sorte, destino ou providência divina foi um garoto de doze anos passado por ali e viu Lampião, mas não sabia que se tratava do chefe dos cangaceiros e Lampião disse ao menino Rapazinho, se aproxima, não tenha medo, eu caí do cavalo e quebrei meu pé. Qual é o maior sonho da sua vida? O sonho da minha vida é ter outra terra pro meu pai plantar e nós comer. O coronel Olavo tomou a terrinha do meu pai, mas quando eu crescer, eu vou matar ele. Muito bem, vejo valentia nos seus olhos, mas me ajude, chama seu pai aqui e eu te prometo comprar uma boa terra pro seu pai. O menino abriu um grande sorriso e saiu correndo dizendo Peraí, vou chamar meu pai. O menino relata o caso ao pai que era um bom e honesto sertanejo. Então o pai do menino, seu Joaquim, levou um burrinho e colocou Lampião em cima do burro e o levou para sua humilde casinha onde morava de pavor. Lampião, muito esperto, disse ao homem Seu Ramão, como eu não te conheço, eu preciso lhe dizer uma coisa. Espero que você não se ofenda. Eu sou Lampião. Fui ferido em batalha contra a polícia corrupta. Combato a injustiça porque fui vítima. E se você me matar e vender a minha cabeça pra polícia, vai ganhar um bom dinheiro. Mas vai ter a metade do povo nordestino como seu inimigo, sem falar nos meus cabras, que não descansarão até vingar a minha morte. Mas se cuidar dos meus ferimentos, vou atender ao pedido do seu filho. Vou lhe dar uma fazenda com gado e benfeitoria. E ainda mando matar o coroné que lhe roubou a tua terra. E terás o meu agradecimento e a minha proteção para o resto da sua vida. Não vou levar o senhor a mão, não, se não me conhece. Prefiro ficar do lado de Deus. Faça o bem sem saber a quem. Você é um ser humano que precisa de ajuda. E eu vou ajudá-lo, sim. Não pela fazenda que diz me dar, mas por misericórdia que todo ser humano tem que ter em seu coração. O homem cuidou do ferimento de Lampião, lavou a ferida com creolina que mata todo bicho que provoca infecção. Lampião se alimentou com leite de cabra, rapadura e sopa de carne com legumes. Lampião se recuperou em duas semanas. Deu ao homem cinco contos de réis, muito dinheiro para a época. Daria para comprar gado em uma bela fazenda. E pediu ao homem que o salvara que chamasse seus cabras e lhe disse onde os encontraria. Já reunidos, os cangaceiros resolveram levar o chefe para cuidar melhor da infecção em um outro coito. sequestraram um médico que foi levado com todos os remédios e ferramentas para uma operação, se acaso precisar. Lampião agradeceu ao médico, se recuperou, mas seu pé esquerdo não pisava certo. Estava meio torto. Mas isso não era nada perto do sufoco que o rei do cangaço passou e quase perdeu a sua vida. Essa história foi relatada por vários cangaceiros e depoimentos do próprio Lampião. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, clique aí na sua telinha na próxima história do cangaço. Fiquem todos na paz. Juízo, hein, cabroeira? Por quê? Eu fui!